Por que o homem sempre volta? Como fazer o seu ex ser dependente de você? Eu quero dizer bem sincero, olhando no teu olho, que eu sei que você tá nesse momento louquinha pro ex bater na porta, pra ele se arrepender, pra ele sofrer, pra ele pagar o pãozinho que o coisinho amassou. Eu sei tudo isso e mais um pouco. Mas o homem sempre volta e você vai entender porquê e você vai ficar agora muito mais forte, muito mais empoderada, muito mais poderosa depois que você assistir esse vídeo. Presta atenção no primeiro passo do que acontece e por que ele volta. Primeiro, o que acontece é que na hora que houve qualquer tipo de separação, na hora em que ele sai da sua vida todo poderoso, se achando o cara, o melhor do mundo, naquele momento, ele tá exercitando o primeiro momento de um homem pós-relação. Não interessa se foram anos ou foram meses. O que acontece é que esse homem tem uma falsa ilusão de que agora ele tá livre. Por quê? Quando você conhece um homem, o homem não entra numa relação querendo casar, querendo namorar, querendo ter aquilo tudo que a mulher já busca muito mais que o homem. Ok? Então pra ele, ele vai entrando naquela, vai gostando, vai se apegando e o amor assim nasce e vamos ser felizes para sempre. Mas se o felizes para sempre não deu certo, quando ele sai dessa relação, ele, no momento dele, na falsa ilusão, ele tá tirando uma coleira. É por isso que há uma música muito antiga do Supla que fala encolerado é quase capado. Por quê? É a mentalidade masculina de usar a coleira e ficar preso a uma mulher. Então, cara, tu livre. Naquele momento infantil, meninão, imaturo, agora eu vou tomar todas, agora eu vou pegar todas, agora, meu amigo, segura a pecuária que eu tô chegando. Então, se ele tá em Goiânia, aí que ele vai pra pecuária, já vai tomar todos e mais um pouco. O que eu quero dizer pra você é uma falsa ilusão masculina, porque aquela falsa ilusão de que a vida é uma festa, que eu vou pegar todas, beber todas, sair com todas, ele começa a apresentar isso. E é por isso que quando logo acontece o rompimento de um homem e uma mulher, a mulher fala assim, cara, parece que ele não gostava de mim. E aí vocês me procuram, fazem consultas, hoje eu não tô conseguindo superar, eu não acredito que esse homem tá fazendo isso, ele dizia que me amava e agora tá agindo assim. E aí, quando eu vou lá, converso com vocês, dou um tratamento de alguns florais pra gente acalmar, equilibrar o espírito, acalmar esse coração e falo com vocês em consulta, calma, calma que esse é o primeiro passo, esse é o primeiro momento. Aliás, aliás, a dica número 5 que eu vou dar aqui é a mais importante, tá? Eu tenho 7. Então, nesse primeiro momento, eu quero chamar a atenção que é o seguinte, deixa ele ir, deixa ele fazer, deixa ele aprontar, deixa ele ter a falsa ilusão de que agora ele é o pegador, de que agora o mundo tá sorrindo pra ele. O que que vai acontecer? Nas primeiras semanas, ok, tá vivendo isso, tô aí, tô pegando, sou bonitão. E isso não importa a idade, é toda a idade. Naquele momento, ele tá pensando que a vida é isso. Mas quando chega em casa, ele chora. Quando chega em casa, ele lembra. Depois que a mardita passa, ele lembra. É aquilo que muitas mulheres me falam também, lá no Clube Mulheres de Ferro. E se você não faz parte do Clube Mulheres de Ferro, 59,90, aqui embaixo o link pra você entrar e estudar comigo todas as semanas, ao vivo. E ainda tem o meu WhatsApp. Aquilo que eu sempre ouço, meu, ele tá stalkeando, ele vê minhas coisas, ele vê meu story. O homem dá uma circulada porque a saudade bate. Passou aquele momento, aquela loucura, momentâneo. Ele pode continuar isso um mês, no máximo, por aí, 45 dias, ok? Vai passar a fase da bobiça. Passa a fase da bobeira e ele começa a pensar, o que que tá acontecendo com a Dileuza? Como é que tá, Dileuza? Que saudade da ex! Que saudade da ex! Aí, ele começa a dar uma stalkeada, ele começa a perceber que é o segundo passo. É onde ele vai notar que você está muito bem obrigado. Onde ele percebe que você não está precisando dele pra ser feliz. Que você está tocando a tua vida, que você está se virando do jeito que pode. Por que que um dos grandes aconselhamentos que eu dou pra vocês, sempre em consultas, em palestras, é... Meninas, segura a onda. Chora embaixo do chuveiro. Chora no ombro do teu psicanalista. Chora com a tua amiga. Chora em casa. Mas nunca na rede social. Nunca na... Pra pessoas que são ligadas a ele também. Que essa conversa vai chegar no ouvido dele. Ou seja, mantenha ele achando que tá tudo bem. Porque a tua força, a tua fortaleza derruba o teu oponente. E é uma guerra na arte do amor. Agora, uma guerra maior que essa é aquela guerra que dói no coração da gente. Quando a gente olha pra você assim e sabe que você tá assistindo, que você adora o meu conteúdo, que você gosta de mim. Mas, por esquecimento, ainda não se inscreveu no canal. Então aproveita agora, clica ali, inscrever-se no canal do Jobber. Manda esse link pra tuas amigas. Gente, eu tô precisando muito. A audiência caiu bastante. A entrega dos vídeos com esse negócio de algoritmos caiu muito. E se vocês não me ajudarem, eu não tenho outro jeito de dizer. Me ajuda aí. Tá bom? De verdade, de coração. Muito obrigado. O que eu quero que vocês entendam é que é preciso saber de um detalhe. Que nesse momento a tua fortaleza começa a doer o coração dele. E aí a gente entra no terceiro ponto. E esse aqui é um dos mais que eu gosto, mas de verdade. Por quê? Porque ele não encontrou ninguém melhor que você. Ele sabe que não tem melhor que você. Cara, pra ter uma sintonia, pra ter uma composição vitoriosa, pra ter ali algo generoso, bonito, empático, não é da noite pro dia. Não é saindo nas beberagens, nas... Né? Que vai resolver. Não. Não. Aí tu vai só trocar de cueca, filho. Vai dar tudo na mesma coisa. Vai gastar energia. E não vai encontrar uma mulher poderosa como as minhas gileusas são. As minhas alunas. As minhas meninas. E aí, nesse momento, ele percebe que tudo que ele tá vivendo é fogueira de paia. Que é um fogo que queima muito, mas por muito pouco tempo. Que não está dando retorno. Que não tem ninguém melhor que a nega véia. Abre o verbo e fala, não tem ninguém melhor que essa mulher. E ele começa a perceber, cara, eu acho que eu estou arrependido. É a primeira vez, é o primeiro momento que ele secretamente vai dizer pra ele mesmo. Meu, eu acho que eu fiz caquinha. Eu acho que eu não tô bem. E aí, a minha menina, a minha gileusa, do outro lado, ela tá no crescimento após o término. Quando ele vê que você tá indo pra academia, no ginásio, como dizem em Portugal. Que você está treinando, que você está cuidando do cabelo. Que você mudou a foto do perfil. Que você tá bonita, blogueirinha, postando a tua vida, as tuas coisas. E ele vê o teu crescimento pós-término. E ele vê que você tá mais gata, mais bonita, mais cheia de vida. Muito prazer e revela, você tá bonita. Tão, não sei o que, independente, mais jovem, tão cheia de vida. É aí que ele é minha cara. Eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O coração não mata, mas eu não... É tudo! Aí, bate o quê? Um desesperinho no coração do nego velho. Aí, nego velho, começa a ficar apavorado. Fala assim, cara, ela tá melhor sem mim, velho. Pá, aí é pra matar. Aí é pra se jogar dentro de um pote de vodka e se afogar nas mágoas. Por quê? Desdenhou. Porque o homem sempre volta. E como que você está fazendo pra mostrar que a tua independência mostra que a dependência do ex... Aqui que tá o segredo. Nesse momento, o que que ele esperava da Dileuza? Que você fosse correr atrás. É aqui que eu digo que é o mais importante. O quinto elemento. Você não correu atrás, meu amor. É por isso que eu falo, segura a tua ansiedade. Porque a maioria das mulheres o que faz... Ai, amor, volta pra casa. E vai se... Gostei do... Entendeu? A dor da lambreta. Por quê? Porque se você for implorar, correr atrás, se jogar aos pés do dito cujo, não vai resolver. Aí é que ele vai sentir que você... Vai sentir que você é dependente dele. Vai pisar em você. Vai magoar você. Vai ferrar com você. E vai ficar naquela coisa, tipo assim, ah, quando eu quiser eu pego. E aí ele continua tranquilo fazendo a vida dele. Pegando todas e você também. Tu vira ficante. E aqui tem um detalhe. Por que que esse cara agora tá chorando as pitangas? Porque ele percebeu que tu não correu atrás. Porque ele percebeu que tu tá bem sem ele. Porque você tá vivendo. Porque você tá acontecendo. Porque pode aparecer alguém. E aqui eu vou colocar um por fora, tá? Um outro passo importante. Quando ele te ver com outra pessoa. Aí sim é que o ex vai enlouquecer. Aí sim é que ele tenha certeza da caca que ele fez. Porque você sendo mulher, você não sai como ele pegando cinco, seis por aí. Quando você pegar alguém é porque você tá dando a volta por cima. A mulher é diferente. Dói, sopra e chora. Mas quando pega alguém, é sinal que neguinho tá rodando. O mundo gira e o vagabundo roda. E aí o cara tá caindo. Aí sim tu vai ver um cara chorar, voltar, balançar. Ele vai mudar da água pro vinho. Naquele momento, as coisas começam a mudar seriamente na cabeça desse homem. E aí aparece a dependência do ex. A dependência dele sobre você. A querer ter você. E aí ele vem tentar negociar de todo jeito, toda forma. E cuidado com essa volta. Cuidado pra ver se não é posse, se não é ego, se é genuíno e se é verdadeiro. É aqui que é importante. E por último, e não menos importante, ele vai ter todas as dúvidas no mundo. E vai de verdade ter um profundo arrependimento. E nesse arrependimento virão as negociações, as palavrinhas, as mudanças. E aí, se você aceita esse retorno, não esqueça de algo importante. Cara, eu posso dar uma chance pra gente novamente. Mas terá que ser assim, 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 assim. Coloque tudo o que você quer que mude e fale, nos primeiros meses eu vou ficar atenta se você mudou. Não é só você voltar, dá uma semana e você começa a fazer cachorrada, tudo outra vez. Tá certo? Percebeu como é importante você entender por que o homem sempre volta? Entendeu como é que você faz o teu ex virar dependente de você? Então faça outra coisa. Compartilha, se inscreva e obrigado pelo teu carinho. Um grande beijo, amor e paz.